Polícia Civil apreende mais de 700 quilos de maconha. Detalhes com Rosane Ferraz. Este vídeo mostra o momento em que o veículo é interceptado na BR-060. Encosta! 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 Vou tirar! Vou tirar! A investigação começou há dois meses com levantamentos sobre o tráfico de drogas no entorno do Distrito Federal. Policiais da Delegacia de Repressão a Narcóticos flagraram 700 quilos de maconha em Rio Verde. O carregamento teria vindo do Mato Grosso do Sul. A droga era transportada neste veículo. A polícia apurou que o Mitsubishi está em nome de uma empresa do Paraná e tem registro de roubo. Vou te mostrar agora o que o motorista fez para tentar passar pelas barreiras sem chamar atenção com esse carregamento. Aqui, as molas foram substituídas por outras mais potentes. Com isso, esse veículo poderia estar pesado, que isso não iria chamar a atenção. Aqui também, olha só, o banco foi retirado. A droga também vinha aqui atrás, olha só. Ele retirou aquela parte de apoio aqui do porta-malas, onde também a maconha foi distribuída. O carro estava todo alterado, as molas do carro foram alteradas, bancos retirados para caber essa quantidade de droga. Então é só o banco do motorista e o restante, praticamente toda a droga acondicionada ali, bem apertada. A polícia civil também descobriu que o veículo utilizava placas clonadas. Durante a viagem até o sudoeste goiano, o motorista teria substituído as placas pelo menos três vezes. Só assim, conseguiria passar facilmente pelas barreiras. A última placa fria era a de Goiânia. Ele tinha tonéis com combustível que ele não iria parar durante o período. Ele iria rodar do Mato Grosso do Sul até Brasília sem parar. Júnior da Silva Matos, de 27 anos, foi preso. Morador de Lusiane, ele contou à polícia que teria sido contratado por 10 mil reais para transportar o carregamento.